Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui nesse vídeo eu te ensino que vocês podem fazer o processo para estar conectando um fone via Bluetooth aqui no seu Redmi 9C, tá? Eu vou estar utilizando esse fonezinho aqui para estar fazendo esse processo com vocês, então vamos lá. Vamos tirar apenas um lado, tá? A gente não precisa estar tirando os dois, a gente só precisa realmente estar conectando. Então pronto, vamos lá. Primeiramente, a gente acessa as configurações. Então, acessando as configurações, a gente vem até a opção do Bluetooth. Ativando aqui o nosso Bluetooth, ele vai estar carregando, vai mostrar aí, certo, para a gente, os dispositivos. Já tem esse daqui, tá? Mas o que a gente quer estar bem aqui como dispositivo disponível, a gente vai clicar para estar emparelhando. Vamos esperar aí. Está emparelhando ali, tá? E ver que ele está tentando conectar nesse daqui. Mas ele está conectando aqui. Pronto. Vamos clicar em emparelhar. Está conectando agora. Pronto, pessoal. Dessa forma, você pode estar aí conectando o fone via Bluetooth. Para remover, é só clicar nessa setinha aqui e vir em cancelar aparelhamento. E você cancela. Para desconectar, é só você desligar o Bluetooth e pronto. Tá? Então é basicamente isso o vídeo. Vou estar deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e fui! E aí E aí E aí Obrigado.